O Dia do Trabalhador foi marcado por um desafio espetacular. Cerca de 20 ciclistas nas modalidades mountain bike e speed participaram do desafio de ciclismo Januária e Itacarambi, uma disputa muito concorrida com um percurso de 112 quilômetros. O evento começou com a concentração no terminal rodoviário. Enquanto alguns atletas montavam suas bicicletas, Ernst, tricampeão em mountain bike, estava ansioso pelo início da competição. Já vem muitos anos tentando ir nesse esporte, então essa é mais uma modalidade diferente, porque o mountain bike agora no asfalto também, então nós participamos geralmente na terra, e agora a gente modifica a bicicleta um pouco para andar mais no asfalto. Então é interessante, porque o percurso é asfalto, não tem tanta lama, poeira, nem como a gente está acostumado, mas é muito interessante também, juntamente com a categoria speed, que vai correr aí com a gente, então a gente espera o melhor. Eu sou tricampeão numa prova em São João da Ponte de asfalto, então esse aí eu estou acostumado a andar no asfalto também de mountain bike, mas vou ver o que dá para fazer. Além dos januarenses, a prova contou ainda com a participação de ciclistas de Cônego Marinho, Montes Claros e Belo Horizonte. O atleta e ex-presidente da Federação Mineira de Ciclismo falou da necessidade de divulgação do esporte. O ciclismo, de modo geral, aqui na região, acredito que ainda o pessoal não acredita no ciclismo. Mas o ciclismo pode trazer muita coisa boa para as pessoas, tanto física e mental, de modo geral, tanto para uma criança e tanto para um adulto. Se as pessoas olharem bem o que é o ciclismo, eles começariam um tanto antes. O argentino Juan Farina, fiscal da prova, chamou a atenção dos competidores para os regulamentos e destacou a importância do evento. A importância desta prova no norte de Minas é muito boa, porque é para fomentar mais o ciclismo. Geralmente as provas de ciclismo speed se fazem em Montes Claros. Agora, chegando a januária, vai ter mais adição de rapazes novos que querem ingressar a este esporte. Com a largada simbólica, os 20 atletas, sendo 6 da modalidade motonbike e 14 da modalidade speed, seguiram para a BR-135. De lá, a largada oficial. Com a primeira bandeirada, partiu a modalidade speed. Na segunda, a modalidade motonbike. Durante os 112 quilômetros, os ciclistas contaram com o apoio do comboio composto pela polícia militar, corpo de bombeiros e apoiadores do esporte. O desafio era percorrer o trajeto Januária-Itacarambi no menor tempo possível. E a marcação foi cerrada. Os competidores atingiram a média de 42 quilômetros por hora. Mas a vitória ficou o mesmo com o januarense Gerterson do Carmo. Chegada a hora da premiação na modalidade motonbike, Gerterson ficou na terceira colocação. Vitor em segundo e Hermes da Silva, de Montes Claros, em primeiro lugar. Devido ao treinamento pesado que a gente ia fazendo, basicamente era isso mesmo. Mas foi bom a prova e teve muita surpresa na prova também, porque eu achava que fosse uma prova mais fácil, mas foi uma prova bastante dura, tanto pelo pessoal mesmo, que eu superei o meu próprio limite. Na modalidade speed foram premiados os ganhadores das diversas categorias, com destaque para Gerterson do Carmo, vencedor da categoria Master A e da prova em geral. Uma vitória para o esporte. É um sentimento de satisfação, de dever cumprido. Depois de muito treinamento, a gente sempre espera pela vitória. E hoje realmente ela veio e a gente fica bastante satisfeito com isso. Os organizadores comemoraram o sucesso do evento. Nota 100 para os meus atletas, porque a prova foi linda. Eles foram em Itacarambi e voltaram com muita classe. Todo mundo que acompanhou o percurso também visualizou, além da paisagem maravilhosa, uns ciclistas potentes, com um ritmo excelente de prova. É tanto que superou o que nós planejávamos. A prova estava prevista para três horas, ela foi concluída em média em duas horas e quarenta minutos. Então o ritmo foi altíssimo. E eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês da TV, a parceria aqui de Januária, em especial as empresas privadas que nos patrocinaram com relação à prova. E nós temos um custeio em dinheiro, que é a premiação em dinheiro dos atletas. E o comércio de Januária está de parabéns, porque foram parceiros também. Além do comércio de Januária, nós tivemos também municípios vizinhos, pessoas vizinhas nossas aqui de Januária, que contribuíram conosco. Eu só tenho mesmo a agradecer e planejar uma segunda prova, porque diante dessa não dá para parar. Eu só tenho mesmo a agradecer a vocês, mas não é? Eu só tenho mesmo a agradecer. Eu só tenho mesmo a agradecer a vocês. Eu só tenho mesmo a agradecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri